Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Casinha da Baiana Oficial Meus amores Chegou, gente, a minha escova Que eu vou mostrar aqui pra vocês Tá, ó, tá aqui dentro Vem aqui nesse saco, né? Só que já, eu não usei ainda, gente Mas tá aberta porque É, eu tive que, né Tirei foto pra colocar lá Que eu comprei na Shopee, né? Pra ganhar minhas Moedinha, né? Lógico E aí, ó Preza, dá pausa lá pra mim, não Catiela, dá pausa na travessão lá no quarto pra mim Vai lá, Preza, Catiela Já tu faz, ó Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? E também, gente, eu ia esperar, né? Chegar uma sombra que eu comprei, né? Na Shopee, pra mostrar pra vocês Mas depois eu mostrei outro vídeo porque eu sou muito ansiosa, tá? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês O que eu tô conseguindo comprar pra mim, né? Devagarzinho, tá bom? E tá aqui, ó Ó, gente Ó Que linda Ih, gente, ela é dessa marca aqui, ó Fala aí pra mim se vocês têm, né? Se vocês têm, o que vocês acham dela E eu ainda não usei, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo aí Usando pra gente ver como é que fica, tá? E ela é da onde? Ah, gente, isso não é que eu não sei ler, não É Estepe Olha Pra essa beleza, gente Da onde? A marca é Onistep Né? Ó Tá vendo? Ó Aí Ela liga aqui A gente gira aqui, ó Aqui, ó Aqui é pra ligar e ligar aqui, ó Aqui Né? Ó O fio, é Até comprei do fio, tá vendo? E eu comprei, gente Essa aqui é a minha primeira escova da vida Tá? Graças a Deus agora eu pude comprar E aí eu pesquisei bastante na Shopinha Os comentários E aí eu comprei, gente E eu paguei nessa escova aqui, ó Eu paguei E vou mostrar pra vocês também ali, né? As coisinhas Né? Que eu já mostrei, eu acho, né? Mas eu vou mostrar tudo junto agora Eu mostrei Acho que foi lá no outro canal Ó Muito bonita Dá gostei dessa coisinha aqui, ó Ih, gente Eu esqueci, né? Mas eu acho que ela é dos resíduos Ah, esqueci Alguma coisa assim A voltagem dela, né? Mas bom Tá aqui Aí, mas antes de eu usar, gente Eu vou comprar um É um protetor térmico Não sei, alguma coisa assim, né? De usar no cabelo Quando eu for usar sempre Eu vou comprar pra mim Pra evidenciar, né? E é isso Ah, sim, gente Eu vou dizer pra vocês Quanto que eu paguei aqui nela, ó Tá? É Eu paguei cento Ó Eu paguei cento e setenta Aqui, ó Tá? Paguei cento e setenta E Vamos ver, né? Essa é boa E aí, gente Eu quero mostrar pra vocês aqui também Né? Gente, eu comprei aqui, ó Eu queria, gente Eu queria vir Cateia Ó Vou aproveitar e mostrar aqui Porque eu acho que eu mostrei isso aqui Lá no outro canal Cateia, você tá sempre usando aí, vem Ó Comprei aqui também, tá vendo? Ó A sombra Aí, gente Ó Aí eu comprei esse kit aqui De pincel Foi vinte e quatro reais Ó Tá vendo? Se ele me maquiar E Esse aqui é pra sobrancelha, né? Não sei, pra tirar o excesso da máscara Essas coisas, né? E esses dois outros aqui Esse aqui Eu não sei, gente Eu só sei que um é pra batom O outro é pra sombra Aí eu não entendo, não Fazer cortou Eu não entendo ainda dessas coisas, né? Mas paguei vinte Vou aprendendo aí Assistindo um vídeo Paguei vinte e quatro reais Praticamente vinte e cinco Que foi vinte e quatro e noventa Né? Comprei também, gente São os meus Os meus primeiros pincel da vida, tá? Primeira vez Comprei esse aqui, ó É É É Da Deixa eu ver Esse aqui nem tem mais o nome, né? Pincel aqui Não sei nem falar Essa aqui é Mia Mac Bruna Fixadora, ó Né? Eu já falei pra vocês aí também Ela foi quinze reais Acho que essa aqui eu mostrei Mas eu vou fazer um vídeo agora Mostrando com a escova pra vocês, né? Foi quinze Comprei aqui, ó E daí, ó Essa buchinha, gente Eu paguei, ó Doze e cinquenta Não sei se vão conseguir ver Né? Eu comprei tem um A gente tem um dia já, né? Igual até Mas que eu comprei um negócio aqui no canal Comprei Essa base Base não, gente Aqui é um corretivo Ô Não, gente É a base mesmo, ó Comprei a base, gente Da Ruby Rose Sei lá como é que fala o nome Né? Base líquida E daí eu comprei, gente Na cor É, Brawley Não sei se é que fala, né? O número vinte Eu acho que é uma cor Que vai combinar mais comigo, né? Brawley Eu tô de pele A base E essa base aqui Eu paguei vinte e seis reais É, e esse aqui Foi o corretivo Gente, esse aqui eu comprei na Shopping, ó Chegou ontem Chegou ontem Junto com a escova E aqui, gente, ó A base, né? É o... O corretivo sempre é mais... Tem que ser mais claro do que a base, né? Aí eu comprei a brase aqui, ó Da Tracta Base não, corretivo, né? Não sei se marca o número Não sei, deixa eu ver Corretivo Mate Seis Esse aqui é número seis Da marca Tracta Número seis Ó Base E corretivo Tá? A base foi vinte e seis E o corretivo foi Trinta Tá bom? E, meus amores Comprei isso aqui, ó Aí tem Duas coisas que eu... Quer dizer, três coisas Que eu ainda quero comprar, né? Gente, eu não entendo de maquiagem Eu achei que eu já tinha comprado tudo Bom Aí eu comprei isso aqui, ó É... Eita Deixa eu ver aqui Eu comprei esse pozinho aqui Acho que é bem sem... Tropicália Acho que é bem chibichuru Que a gente é vegano Nem lembro quanto foi Mas esse aqui eu acho que foi O mais barato que eu comprei Esse aqui, né? O brunch Não sei falar que a gente passa, né? Acho que eu tenho... Aqui Não sei Mas enfim, gente Não tô maquiando não, né? Mas eu acho que é aqui, né? Usa com esse aqui, ó Só que esse aqui é o pó, né? Que é pra dar um... É o brunch Falta eu comprar o pó compacto Que eu... Vou comprar aqui Um pó compacto pra mim Acho que deu até uma corzinha, né? Mas enfim É lindo Comprei esse aqui Esse aqui eu não me lembro quanto foi É lindo, hein? É? É E... E... Eu queria deixar isso aí Queria? Porque eu quero estar demorando Comprei esse lápis aqui, ó Da Paió Paió, sei lá como é que fala Ele é marrom Pra preenchimento de sobrancelha Tá? Ele é próprio pra sobrancelha mesmo Ih, gente Comprei Esse batom aqui Que é esse aqui, ó Tá vendo? É esse aqui Aqui, ó É esse aqui Eu achei ele Bem bonitinho Esse aqui, ó E ele foi... Acho que foi 18 Foi 20 Alguma coisa assim, né? De bagazinha, gente Comprei as minhas coisas E eu vou mostrar pra vocês Os outros batons que eu tenho aqui Tá? É linda É? Boa cacheada Isso aqui, ó Eu já tinha Esse batom Ele é Da cor, assim Na mar da pele, né? Mãe? Oi Tem esse aqui Ele é quase dessa cor Mas ele é mais forte um pouco E tem um pouco de brilho Tem esse aqui Peraí, Catele Aqui é dois Oh, peraí, gente Tô tirando errado Ele é dois em um Aqui Dois em um, né, mãe? É Porque é cinco reais Ux, cadê? Cinco reais, mãe Peraí, Catele É isso Aqui, ó E essa, mãe? Peraí Ó, tem esse Esses aqui são fatores Que eu já tenho Esse aqui também Dois em um Gente Gente, eu às vezes Fico sem passar batom Agora que eu tô vendo Porque eu tenho até Bastante batom, né? E, meus amores Então, essa máscara aqui Essa máscara aqui Ele é da Boticário Essa aqui também Eu já tinha Tá? Tem esse lápis aqui De olho Esse aqui é de olho Esse lápis aqui, gente Ele me custou Vinte e dois reais Que é o ratinho Tá? E esse aqui também Eu já tinha Que é também um lápis Só que ele é tipo assim, ó E esse aqui eu acho Que foi doze Alguma coisa assim Quando eu comprei Aí batom novo É esse aqui E, meus amores Comprando minhas coisinhas Aos poucos, né? Porque Peraí, Catiela Eu tava na situação Que Tipo Vai ser só festa Pra mim, né? Ou um lugar pra mim Um finalzinho de semana E falta sombra, né? Que também é Não vou mostrar aqui Porque não chegou Tem esse aqui, ó Tá com de doce, ó Esse daí Tá passando o joio Essa aqui Que bagunça, Catiela Fala, Nisso Isso aqui, ó Também de sombra Eu tenho só isso aqui Mas eu quase nem uso, né? Essa aqui Na época eu paguei Quinze Catiela, que bagunça Eu paguei quinze reais Peraí, Catiela Que eu tô conversando Mãe, vai brincar Ó, quinze reais Isso, gente São essas coisinhas que eu tenho, né? Eu quero comprar o Prototeiro térmico Pra nada Cabelo Quero comprar também Um iluminador E Acho que é um pó compacto Não sei, alguma coisa assim Só essa, gente Basicamente essas coisinhas Que eu tenho aqui Que eu vou virar Pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, deixa eu ver Então, o total aqui, ó Tem um Ah, é Eu tenho outro batom Tem outro que não tá aqui, não Peraí Aí, gente Ah, é Tem esse outro aqui também Tá vendo? Ó Esse aqui também, ó É que eu me lembrei Esse aqui faz tempo que eu não uso Muito tempo, ó Mas tá bom, hein? Tá na validade, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis batons Ó E todos eles eu amo Mas é difícil, né? Porque eu não sou vaidosa, gente Tô tentando ser um pouco vaidosa Então esses aqui são meus batons Tá vendo? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis batons Eu vou comprar minhas coisas, né? Eu tô velha Mas não tô jogada no lixo Tô aqui, né? Comprar minhas coisinhas aos poucos E pra falar pra verdade pra vocês Eu comprei essas coisinhas de três vezes, né? E ainda falta coisa Mas é isso Meus amores, aqui Tá vendo? É basicamente isso aqui que eu tenho Ó, mas devagarzinho Eu vou comprar minhas coisinhas Tá? Eu vim aqui dividir com vocês E aí a sombra eu mostro pra vocês Quando eu for fazer meu cabelo Se vocês quiserem aí, né? Que eu mostro usando ela aí Vocês deixem aí no comentário Porque minha sombra eu acho que lá pra segunda-feira Já chega, tá? Eu comprei na Shopping E aí eu mostro pra vocês Tá bom, meus amores? Ah, gente Tem esse olhinho aqui também, ó Esse olhinho aqui, ó Ele veio junto com a hidratação Ele é um reparador de ponta Veio junto com a hidratação, não, gente Ele veio junto com A progressiva que eu comprei pra dar no cabelo, né? Ó Veio junto E também, gente Eu tenho um lá dentro Eu tenho uns quatro reparador de ponta Mas devagarzinho eu vou mostrando pra vocês Minhas coisas Perfumes, essas coisas, tá bom? Ó Então o vídeo de hoje é esse, gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, tá? Beijo